Este país é realmente muito bonito. Muito verde, muito bonito. Olhem, por exemplo, ali ao longe. Estão a ver? Um jato d'água a levantar-se ao ar. Epá, que beleza! Isto realmente é muito bonito. Aqui está ele. Pois. Valeu a pena a viagem que fizemos até aqui. Até porque, hoje em dia, com o avião, a gente viaja muito depressa e pode ver países muito bonitos. Onde é que nós estamos? Ora, adivinham lá onde está a Saloia TV. De Lisboa aqui são um pouco mais de... são duas horas e picos, três horas no máximo e vale a pena para ver esta arquitetura lindíssima que aqui está. Isto é realmente um edifício de uma beleza incrível e muito bem preservado. É isso que nós devemos admirar. As coisas serem preservadas é um bem para todos. E aqui faz-se isso. Faz-se isso? Sim, senhor. E não é longe, como disse, duas, três horas, para chegar aqui e admirar belezas dessas. Olhem só para isto. É evidente que nem todos podem vir à Suíça a fazer esta viagem. E é pena, porque via-se coisas muito bonitas. E tu também vê lá-se de calas com essa coisa da Suíça. Já adivinharam onde é que estamos ou não? É, pois. É que nós cá temos coisas lindíssimas. E andamos sempre a gabar aquilo que se vê lá de fora. Ora, toma! Olá, seja bem-vindada com este. A sua loja de tintas aqui na Iriceira. Irá encontrar na nossa loja tintas, vernizes, microcimento, papel de parede e muito mais para a sua obra. A nossa equipa espera por si. Volta a sorrir com segurança com o Marimed, Clínica de Medicina Dentária, na Iriceira. Bem-vindo à nova gesta-tecla. Somos o mediador de sumos com história. Visite-nos, pois temos uma solução para o proteger. Até já. Westlife Imobiliária. Com uma agência em Máfra e outra na Iriceira, procuramos proporcionar bons negócios e simplificar os processos aos nossos clientes. NotÃO Legenda Adriana Zanotto